Hotel, alô, tu me donnais plus trop de velcão Javei la tete solo Avec os sons a rir, je rebati ma fille Luan du mal et demô Je franchi les pas Pari con se o problema Ma bombe ma fait des fois Seu namorado é meu problema Tu o coeur me vem, tu me dis pas les choses Tu me dis pas les choses Alô, 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 LBL, não estou sem parou, parou, parou Alô, 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 LBL, não estou sem parou, parou, parou